Música Como ocorre todos os anos desde 2015, quando o Decreto Legislativo 361 foi instituído, foi realizada no último dia 24 de abril, a sessão solene Orando por Jacareí, na Câmara Municipal. De autoria do então vereador Rogério Timóteo, o decreto de 26 de fevereiro de 2015 visa reconhecer o valor das orações na cidade. A data do evento, marcada para ocorrer sempre no final do mês de abril, também está entre as comemorações do aniversário da cidade, que acabou de completar 365 anos no último dia 3. Mesmo não compondo mais o quadro de vereadores, o autor do projeto, o pastor Rogério Timóteo, esteve presente ao evento. Venhamos estar unidos em prol das famílias da cidade, em prol das pessoas da cidade, e sempre respeitando uns aos outros. Então isso nos honra muito, saber que o projeto de decreto legislativo, essa sessão solene continua. Isso nos deixa muito felizes. Além do próprio autor do projeto, também compuseram a mesa diretora dos trabalhos, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Lucimar Ponciano, o vice-prefeito Edgar Sasaki, que representou o prefeito na sessão solene, o primeiro secretário da Câmara, o vereador Abner de Madureira, e o pastor Daniel José da Costa, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Além deles, os vereadores Paulinho do Esporte e Juarez Araújo também prestigiaram a solenidade. Responsável por dirigir a oração às autoridades e demais presentes, o pastor Daniel revelou se sentir muito feliz com a missão. Neste momento nós ficamos muito felizes, porque pudemos chegar aqui, juntamente com os demais pastores da cidade, e levantar um clamor de oração. Além da fala das autoridades e do pastor, a sessão solene também contou com a interpretação de um louvor pelo grupo Restaurate, da Assembleia de Deus, também do Ministério Madureira. Para as autoridades presentes, esse foi um momento para pensar de forma coletiva pelo bem comum. Nós entendemos que esse projeto, orando por Jacareí, a oração, a forma que a gente tem de se comunicar com Deus e pedir a Deus a proteção dele sobre essa Casa de Leis, a proteção dele sobre o nosso prefeito, o executivo e o judiciário. A sessão financeira do Brasil, a questão política e tudo mais, todo esse problema que nós vemos na televisão, os problemas da nossa cidade, quando vem pastores, principalmente o pastor Daniel, que é uma pessoa super renomada aqui na cidade, que realmente tem muito crédito, vem na Câmara Municipal, que eu estive também como vereador até ano passado aqui, vem dar essas palavras, fazer essa oração para a gente e isso é muito confortante para a gente. A gente vê que a sociedade hoje está vencida pela violência e o combate com essa violência não é olhar só a segurança pública, no meu entendimento, ela inicia na gente fazer a cultura da paz, a gente buscar a solidariedade. A gente vai ver se 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 a